Eu sempre disse a mim mesma Que águas passadas não movem moinhos Mas a saudade é um rio Que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Quer que eu esqueça jamais de você E aí E aí Amém.